Fala meus lindos, como vocês estão? Espero que vocês sejam maravilhosamente bem Eu sou o Lipe e sejam bem-vindos a mais um vídeo Dessa vez eu estou aqui voltando com a nossa saga de Sonic Frontiers, beleza gente? Vocês lembram que no último vídeo eu tive que pegar lá uma chave de cofre, né? Acabei deixando isso, fiz isso em off Então vocês podem ver aqui no mapa, por exemplo, das primeiras fases Eu, vocês veem aqui no lugar que comecei na fase 2, né? Eu peguei todas as chaves de cofre daqui, dá 1, dá 2, dá 3 também, se eu não me engano Dá 4, cadê a 4? Cadê a 4? Cadê a 4? Cadê a 4? A 7 a gente não sabe como chegar lá, né? Isso aí a gente vai ter que descobrir depois Dá a fase secreta, né? Tem uma fase que está escondida, né? Dessa daqui, eu não peguei todas aqui, mas eu peguei dessa daqui, ó Essa daqui que está escondida eu peguei todas também Então eu já peguei algumas chaves de cofre e dá pra gente ir pra M já pegar a Esmeralda Caos, na verdade, né? E continuar a nossa história, beleza? Então sem mais delongas, bora lá, ok? Vamos ver o de que é aqui Tá um pouco longe, hein? Quando eu chegar lá eu continuo, tá, gente? Só pra... Fiz a introdução aqui mesmo Mas só pra não ficar chato de vocês ficarem assistindo aí eu, né? Eu ficar tentando indo pra lá, enfim, o caminho pra lá Eu já volto, vou cortar o vídeo rapidão Cheguei aqui no cofre, gente, então bora ver aí Vocês sabem quando eu vou começar a falar com vocês, eu coloco a mão assim? Porque essa manhã eu tenho que parar, né? Mas enfim, bora abrir o co... Ai, meu Deus Bora abrir o cofre aqui e ver o que nos aguarda, beleza? Bora lá Bora lá Abriu com sete chaves de cofre, olha só Tem uma mania que eu tenho que parar de fazer também Que é de falar muito rápido, gente Tem mania de falar muito rápido E aí eu começo a me embolar todo, sabe? Começa a minha dicção, começa a falhar É bem triste Mas enfim Tá Agora temos que coletar itens mnemônicos da M Olha só que legal, né, gente? Bota casaco, tira casaco, né? O jogo... O jogo ajuda a gente... De um lado E ferrar a gente de outro, né? Mas tudo bem É... eu descobri Que a gente tem que fazer em certo ponto específico, mano Eu não sabia Aqui, gente, encontrei Eu não sei se é esse, eu acho que não Mas enfim A gente só tem que rodar aqui Esperar sair alguma coisa pra não É uma chave de cofre, olha só que legal Tem alguns desses assim Que tem... Corações também Esses itens mnemônicos da M, né? Que a gente tem que ficar pegando pra ela toda hora Então é bom a gente ficar de olho pra ver, né? Mas enfim É... Tem alguma coisa que eu queria ver Ah, deixa eu falar com ele já Pra gente upar, mano Que eu tô com muita coisa sem upar Eu preciso ir lá no... No coco ancestral também pra... Pra dar os coquinhos pra ele Porque, mano A gente tá com muito coco, velho Olha isso, mano A gente subiu de 4 e 5 pra... Mano Loucura demais isso aqui Não, eu tô de boa, amigo Tô de boa, tô de boa O que é o negócio aqui? Uai Uai Tem aquele gai só que é em algum lugar, será, mano? Sabe quando a gente muda... Eita Ah, talvez descobrimos como chegar na 1 de 7, hein? Talvez nós descobrimos, hein, gente? Mas, meu Deus Calma Quase que eu fui de como esse bebe Bora Ver se é isso aqui mesmo Calma aí, vamos ver Ah, olha lá coisa boa, hein, gente Bora lá, então É, gente, eu não sei Eu não sei, tá? Eu não sei jogar esse jogo Tá, deu certo Beleza Como é que é essa mulher aqui, cara? Essa mulher não, né? É, essa menina, né? Enfim Vocês entenderam Eu não sei o que é isso Sua salvagem pode ser um fluque. Você não pode mentir o destino de sempre. Uau, obrigado pelo encorajamento. Eu vou continuar fazendo isso até que eu descubro como salvar a Amy. Não importa se isso é um grande trap, ou se você me põe robôs estranhos, nada vai me desligar ou me parar. Conte-se. Tudo bem. Deixa eu pegar essas moedas roxas aqui. Nem lembro mais pra que são essas moedas roxas. Vou pegar o coco aqui. Bora lá pra fase 1 de 7, gente. Coisa boa. Vou até pular isso aqui que a gente já viu 30z, né? Como é que é que é isso aqui? Aaaaah! Então se a gente pressionar o analógico quando a gente vai numa fileira de rings... É... A gente consegue... Pera aí, rapaziada. Eu não sei jogar isso mesmo. A gente consegue... É... Seguir ela sozinho, né? Ela segue sozinha. A gente vai passando devagar com vocês agora. Vai mostrando a fase também, sabe? Inclusive eu nem vi quantas rings eram necessárias, né? Tudo bem. Agora o final partiu nenhuma ring, sim. Tá jogando no... A de hack, faz a de hack. Calma aí. Tem uma estrela aqui... Ai não dá pra eu pegar de novo, será? Eu vou pegar ela já... Pra na segunda vez que eu jogar eu não precisar pegar ela de novo. Mas é isso. Tá vendo? Tá vendo? É esse... Esse dash dele que me mata, rapaziada. Esse dash dele me mata demais, mano. Papo reto mesmo, tá ligado? Calma aí. Tem rings aqui embaixo, né? Quase que eu pedi benção de novo. Ô, filho. Caramba, Sony. Que dificuldade. É, o final da fase tá livre. Nossa, a gente só pegou uma estrela da vermelha porque só contabilizou as outras, né? Mas enfim, tudo bem. Depois eu volto aqui e eu faço aí o restante das coisas pra gente ter um, né? As chaves do copo, né? Enfim, bora lá. Vou sair aqui do server-espaço. Eu esqueço que esses itens não dão... Não é só só assim. Pelo menos uma chave de cofre a gente conseguiu. Eu tava vendo, gente, é... Tempo médio das pessoas que zeraram o Sonic Frontiers é algo em torno de 15 horas, tá ligado? Ó, pegamos um pelo menos. Só mais dois. Então... É... Dois? Ah, mas não é aqui que a gente vai vir agora, né? Ué, aqui sim. É de sete, moleque. Meu amigo. Tá bom. É em torno de 15 horas, né? Eu acho que então em uns 15, no máximo 20 vídeos assim... A gente consegue zerar eles, sabe? Mas... Não sei, né? Vamos ver, né, mano? Eu tô contando com a sorte, entre aspas... De que esse tempo já é contando as coisas que a gente tem que rejogar... Pra pegar... É... As chaves de cofre, os itens da M, sabe? Porque como o jogo meio que obriga a gente a fazer isso... E alguns momentos pra agora... É... Talvez... Eles tenham contado... Esse... Esse tempo já, entendeu? Esse... Essas... Rejogadas do tempo. Que fase que é essa, gente? Acho que a gente não liberou essa parte no mapa, né? Não. Vou deixar isso aqui marcado então... Pra saber onde é essa fase aqui, mano. Vai pegar mais um coraçãozinho... Coisa boa demais... Faltam seis rings pra gente ficar no máximo, mano. Ah, ele vai explodir. Ai... Faltavam seis rings pra gente ficar no máximo, mano. Ah, ele vai explodir. Deu nada não? Será que é diferente? Será? Deu nada não? Será que é diferente? Será? Tô louco. Fiquei surpreso agora que mesmo... Depois de um tempão jogando ainda tem coisa... Tem... Tem coisa nova, né? Tipo... Coisa nova... Pra gente explorar e tal. Enfim, pra gente aprender, né? Tá. Gente, eu queria muito saber porque que a gente consegue... A gente consegue jogar história do que a gente quer? É porque que essa M a gente já consegue e a outra não, tá ligado? Enfim... Eu não vou pegar ela agora. Eu vou entrar nela agora. Pô, essas histórias ficam muito estranhas, né? Tudo bem. É... Eu quero seguir a ordem cronológica da história, né? E eu acho que o jogo... Está nos explicando... Está nos guiando pela ordem cronológica, pô. Então... É isso, tá ligado? Vou procurar mais corações por aí, mano. Caramba, mano! Eu achei que... Ia demorar mais. Eu estava até quieto porque... Eu falei... Ah, quando eu vou cortar no vídeo, né? E quando eu achar alguma coisa de coração, eu mostro. Só que, enfim... Acabou que eu achei muito rápido, né? Bora voltar pro objetivo, então. E já ver o que ela quer fazer com nós, hein? Mas é boa demais, gente. Eu acho que... Eu acho que é porque eu estou em combate, né? Na teoria. Tá, saiu. Ah! Agora foi. O que foi? E aí? Aí... Eu sei. Como você acha estranho. Está... E aí? E aí? Aí tá de sacanagem, né? Eu já tenho que procurar, será? Tá bom, né? Será que a pica veio pra mim? Ele tá mais lento, parece, mano. Não sei porquê. Ai, ai! Nossa, quase que uma abelha me ferrou muito. Vou passar por toda essa parte aqui. De novo. Foi! Foi tranquilo, né? Sabe, só que foi tranquila, pô. Não foi muito difícil pra gente, não. Não é igual a outra que a gente tinha que levar o... Os cocos até a mãe dele, né? Enfim. Coisa boa, né? Então, tudo isso era farmland, né? Lavouras. Eles fazem isso parecer que era abundante. Mas agora... Eu quero dizer... É gráceo. Sim, mas... Eu vi esse tipo de recuperação em áreas que o Dr. Eggman ameaçou. Algo que arruinou essa terra. E ela quase começou a recuperar. É, eu acho que isso é por causa que o Dr. Eggman tá aqui, né? Mas eles ainda não sabem um pouquinho. Certo. Certo. Bora lá. Ih, uma cutscene. Bora ver, hein? Keep tabs on the hedgehog. I want constant updates. Yes, sir. And keep looking for a way to get me out of here. I am evaluating all safe options. Keep up the good work, Sage. Thank you, doctor. Acho que eu não tinha falado o nome dela ainda, né? Sage, ok. Tá. Tá, essa cutscene foi bem curta, mas mostrou que eles estão trabalhando juntos agora, né? Então a gente já tem essa noção. A gente tá jogando, né? Porque o Sonic... O Sonic tá com Deus. Obteme a desveralda caos. Lá em cima, moleque. Caramba. Como a gente vai subir lá, pô? Deixa eu ver se a gente vai chegando mais perto. Se não aparece, né? Como que a gente vai... Enfim. Ai. Vamos fazer esse aqui, lá já. Pra quem já tá aqui, né? Meu Deus. Caramba. Tá bem longe, mano. Quanto tempo será que vai ser? Quanto tempo será que vai ser? Ali tá saindo? Ah, tá safe. Tá safe, tá safe. Vai tranquilo. Já tá desesperado. Já tá desesperado. Já tem motivo. Esperar um pouquinho mais de mapa, né? Sempre é bom. Devemos mais algumas partinhas para mostrar. Pegar esse coração. O que que é esse aqui, mano? Ah, é a do Gol, né? Lima de Copa. Lima de Copa. Tem jeito. Bom que já tava um do lado do outro, né? Liberamos mais do mapa, mano. Tá boa. O mapa vai... O mapa vai tomando forma. Ó. O 1 de... O que a gente tinha marcado não era aqui, né, mano? Esse é o 1 de... Ah, esse é o 1 de 6. Ah, não. Então era esse aqui sim, mano. Então a gente precisa de duas engrenagens ainda para conseguir liberar o 1 de 6. Tá bom. Beleza, né? Vou correr até isso daí. Mas bora pegar a Esmeralda Caucho primeiro, né? Nossa, até cuspi. Espero que ninguém esteja me vendo em uma TV 3D, senão... Como será que a gente consegue subir lá, mulher? Será que não tem nada para ajudar nós, não, mano? Pô, para pro reto. Calma aí. Tem umas bexigas ali, mano. Talvez elas nos ajudem. Bata o negócio aqui, ó. Acho que a gente já subiu aqui, né? Acho que a gente já subiu aqui até. Só que não tinha nada para fazer. Porque a gente não está nessa parte da história. Ah, a gente subiu sim. Quando eu chegar lá em cima eu volto então, tá, gente? Tá bom. Chegamos aqui no topo, gente. Eu subi de primeira dessa vez, eu prometo. É... Só acordei para ficar mais dinâmico no mesmo vídeo. Como eu falei que ia cortar antes, né? Vai a gente quebrar isso aqui? Será? Não. Isso aqui eu acho que é do Robotnik, né? Essas coisas aqui, talvez seja do Robotnik. Oxê, nunca tinha dado essa animação antes, não. Ah, a gente tem bastante ponto de habilidade, hein, gente? Calma aí, então. Aperta o botão errado. Vai comprar alguma habilidade nova aqui, ó. Opa! Calma, hein. É de 20 e 30, né? Mas tem essa de 10. Pressionar durante um combo. Iniciar o ataque por cima e pise no inimigo. Vamos... Vamos ver como é essa habilidade aí. Durante o combo? Ah, ok. Tá, beleza. Da hora, hein? Pô, o jogo tem muita opção de combo diferente, gente. Isso é muito legal. Isso enriquece bastante a gameplay, viu? Legal ver o Sonic saindo no soco com o robô gigante, pô. Tá boa, né? Pra lá. Mano, olha o tanto que a gente tem, velho. A gente tem muito não, né? Achei que a gente tivesse mais. Enfim. Bora pegar aqui o negócio. Como eu peguei bastante chave de cofre. Quando eu tava jogando off, jogando as fases de novo, né? Rejogando as fases. Eu acho que essas vão dar mais uma tranquilizada na gente, mano. A gente não vai precisar ficar procurando o mapa e tal, enfim. Eu tava pensando... Eu estou estendendo o âmbito do meu controle. Mas eu ainda só posso comandar alguns dos relíquios antigos ao mesmo tempo. Comandável? Mas o que é para me encontrar um caminho fora dessa dimensão digital? Eu tenho assistido 1.750.000 simulações. Não há nenhum cenário para estar segura e removendo você da sua vida. Eu não tenho assistido. Continua a olhar. Faça a sua prioridade número 1. Mas... Deixar você seguro é minha prioridade. Um... 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 Era um passarinho, mulher. Agora que eu me toquei. Mas tá bom. Peraí, eu não entendi Entendi, peraí Se fosse lateralmente para apinar as placas mentiras Ah, tá É só isso Bem tranquilo, bem de boa Hum, tem uma parte aqui no mapa então, moleque Tem uma M ali Isso aqui é um cocô ancestral com todo respeito Eu vou lá depois dar uma olhada, mano É, tá, tem esse negócio aqui do lado O que é que a gente vai agora? Quero saber o que é essas coisas no mapa, mano Às vezes ele, tipo, aparece, tá ligado? Você marca, só que ele não vai lá e não tem nada Ó, no caso é aqui em cima, né Mas tudo bem Tá, pegamos o coração Safe do safe Bora continuar procurando os itens para a M aí então E vendo o que dá, né, mano Até esses caras aqui Esses caras, né Esses caras é foda Ah, tem nada demais, né Tá bom Era bom a gente pegar outra engrenagem, mano Para a gente conseguir lá no Na fase 1 de 6, velho Mais engrenagem Ih, caramba, caí Mais engrenagem eu acho que é matando robô, né Que a gente pega Matar um robô grandão, algo do tipo assim Mas tudo bem, bora lá Na real, eu vou fazer o seguinte, gente Eu vou vir aqui Só para ver se esse coco é ancestral ou não Porque está na hora da gente estar umupada, viu Ah, eu não vou fazer isso Não agora, pelo menos Se eu vir para aqui, será? Não dá, né Aí é foda, hein Sacanagem, hein Brincadeira, a gente não vai fazer no máximo Exatamente ele, né Bora aumentar a velocidade Aumentar a capacidade de ringue também, né Vou tentar aumentar meio que os dois Na mesma, na mesma volância, né Volância, sacanagem Vou tentar aumentar duas velocidades e um ringue Tá ligado? Tá, beleza Só que dá para fazer por agora, né Não sei o que tem para cá Eu não sei se já vim para cá, mano Eu não lembro, pelo menos Acho que não Mas definitivamente não vim, mano Será que é isso? Será que a gente tem que fazer isso? É isso mesmo, olha lá Os jogos é bastante da nossa intuição, né Gosto A gente liberou essa parte De fora aqui do mapa, né Provavelmente o mapa acaba aqui, né, gente Mas imagino eu, né Acho que o mapa não vai Talvez tenha alguma parte mais Da cima aqui Mas eu acho que não vai Então, talvez só se compro Enfim Acho que tem mais coisa assim, né O mapa é bem grande, gente O mapa, acho que o mapa vai ser menor do game, viu Não vou ter muita fé, não Quando Quando falaram que ia ser abertão, abertão Não ia ser tão aberto assim, não Boa! Bora tentar subir nisso daqui Entrar na argola ali, né Bora lá Foi! Nice Olha, essa M não precisa também de De mais item mini-nemônico, mano Opa, pô, tá apazendo Deixa eu ver o que ela quer Será que qualquer uma que a gente encontrar É sobre o resultado? Talvez seja isso, né É maravilhoso aqui, mas há uma soledade aqui. A terra se sente triste e feita. Sim, tenho a mesma sensação. Acho que é ligado com as ruínas, robôs estranhas e outras coisas que encontramos. Mas no lado mais, tenho bastante espaço para correr. E você nunca sabe quantas novas ruas que você pode descobrir. Sim, vou tentar não ter muito divertido em encontrar um jeito de restaurar você. Bora ver o que nos aguarda, hein? Não se faça muito longe. Talvez nós devemos deixar eles se arrumar em sua própria. Nós temos que ver isso. Nós ainda não encontramos contas. Nós estávamos arrumando crianças e fazendo detouros todo o caminho. Você está me dizendo que você deixará alguém em necessidade? Não, mas eu também estou preocupada por você. Você não pode ajudar ninguém se você está ficando em limbo. Ok. Então corre-se e salva-me também, para que nós possamos encontrar o Tails. Sua simples. A gente vai ter que... Sabe se a gente matar esse robô, ele ajuda, mano? É agora. Vai falar que eu não sabia quando tinha que atacar, mas eles param de rodar. Tudo bem. Tá. Aprendemos então, hein? Pelo menos esse aqui a gente poder matar, porque aquele outro ainda não. Porque é cheio de bola, né? Porque é cheio de bola. Eu ainda não descobri o que tem que fazer aqui, gente. Provavelmente não é só fazer isso aqui. Acho que eu já tentei, né? Ah. Pelo menos eles deram algo aqui, né? Ah, a gente tem que... Nossa, bem de boa. Era só entrar, mano. Eu não sabia. Mas tudo bem. Vivendo e aprendendo, não é mesmo? Deirou um pouco do mapa aqui então, mano. Tranquilo. É... Vamos testar uma coisa, gente. A gente tem três... É... Engrenagens, né? Pra saber se a gente precisa pegar mais duas pra liberar essa fase. Ou... Se a gente já pode, né? No caso. Gente, esse aqui eu não sei não, viu? Não sei não, viu? Papo reto mesmo. Será que é esse aqui? É isso aqui mesmo. É, gente. Assim... Essas missõezinhas, assim, de liberar mapa... Eu tô percebendo que elas não são difíceis não, tá ligado? Só... É... Se você usar as suas questões, se você... Pô... Se matar dois minutos, você já consegue perceber isso. Só que elas são meio chatinhas, né? Chatinhas de fazer e tal, enfim. Faz parte, né? Ah, peguei uma engrenagem aqui. Sei. Ó, duas. Acho que dá pra gente entrar já. Aí, ó. Coisa boa. Bora lá, então, pra fase 1 de 6 de Sonic Frontiers, hein, gente? Você já sabe que eu vou passar vergonha, né? Mas, enfim. Tudo bem. Bora lá. Uh! Começamos aqui. Mais uma fase Nostalgia, hein, rapaziada? Câmera em 2D. Spring Hill Zone. Espera aí. Quero pegar, né, meu? Não pode. Ah, pô. Tá, beleza. Peguei um checkpoint. Um checkpoint. Gosto muito dessas fases assim, mano. É, quando é... Aí. Quando é 2D. 2D não, né? 2.5D no caso, né? A câmera é de 2D, mas o jogo não. Uma Nostalgia bem legal e a fase é bem divertida. Eu acho mais fácil também do que ficar, né? Do que ficar... Tendo que controlar ele em terceira pessoa. Tá, porque o zatenio pegou todos os anéis vermelhos, hein, mano. Não é possível assim. Fiquei com cuidado, mano Eu não quero morrer e eu quero pegar o último anel vermelho também, mano Boa, consegui Trabo demais Nossa, não passei tanta vergonha não, hein Tirando o tempo, né Tirando o tempo que foi um minuto a mais do que deveria ter sido A gente conseguiu três chaves de cofre, gente Primeira vez que eu consigo fazer de primeira, hein Olha só, vocês acompanham a minha evolução de pro player Coisa boa Três chaves de cofre pra gente, hein Vai taxado Tá, bora lá então, né, gente O que sobrou pra gente é pegar esses itens mnemônicos da Amy E ir lá falar com ela, né Eu acho que eu vou fazer isso e eu vou finalizar o vídeo depois Porque já tá dando um tempo grandinho, né De Vod aqui que eu tô vendo E aí O resto a gente faz uma próxima, beleza Mas a gente conseguiu ver bastante coisa hoje, né, gente O vídeo de hoje foi, rendeu, pô O vídeo de hoje rendeu Provavelmente aqui em cima deve ter um coração, mano Porque tem os anéis, então Tá tudo bem, né Peraí, o jogo me deu uma dica sobre isso aqui, mano A armadura que vai descobrir o inimigo, a esteja vai ser melhor o que vai deixar lá Ah, isso aqui a gente usa, né Pô, que raiva dessa câmera às vezes, mano Tá correto Tá, mais uma a gente já mata O triste é que esse robô o Sonic matar de graça, né Porque ele não ataca a gente Mas tudo bem Vou ver mais coisa pra cá, mano Porque eu acho que é pra cá que a gente não explorou muito ainda, né Aí é bom a gente dar uma olhada Até essa robôzinha aqui Pegamos no coração Coisa boa Tá Por essa eu não esperava Pra tentar de novo Ah, tem um negócio aqui, ó Tá, conseguimos mais o coração Tinha um outro lugar lá em cima que eu queria ver também, mano Peraí que eu já volto Vou lá espiar lá a frente de novo Eu sabia que ia ter alguma coisa aqui, né Não era possível Ué, isso começou a acontecer do nada, gente Chuva estelar Em certas noites, os meteoros caem como chuva Quando isso acontece, os ídolos inimigos do cenário ressurgem Caralho Pegar a zaca de estrela cadente Para tirar o Sonic os do caça-níqueis Que é uma das noites quando ali eram os desenhos Caramba, que da hora, mano Pô, não sabia disso, viu Descobri agora, pô Enfim, rapaziada Pô, muito legal isso, mano Da hora mesmo, pô Uh, demos sorte, hein, gente De novo, hein De novo demos sorte Ah, eu não quero nem a desenho Tá, vamos encontrar a M, gente Pô, será que esse bagão vai ficar na minha tela? Bora lá Eu vou colocar lá aqui agora, hein Eita Meu Deus Não, é muito perigoso Parece o M, gente Parece o M, gente Parece o M, gente Ah, é o amor dela Ai, que fofa Vou chorar Poco reto Que doideira, moleque Eles morreram, será, mas eles estão juntos, né Será que é isso que é poeticamente triste? Eles morreram sorrindo, pô Eles morreram feio, ah, que fofa, mano Eles foram reuniçadas Certo antes do fim Nós estamos juntos agora Você faz um minuto Eu vou continuar Continuando. A CIDADE NO BRASIL Ei, ainda estou pensando sobre o coco? Sim, e mais. Sim, e mais. Não sei se que aconteceu, mas eu sei o que vi. Um amor que transcendiu o tempo. Eu acredito em que o poder. Quando isso é terminado, eu quero que o amor com o mundo. Mesmo que... Nos separar pode levar. Ei, ainda. Eu sei que você vai fazer ótimo. Eu quero ouvir tudo sobre quando você voltar. Eu quero ouvir tudo. Eu quero ouvir tudo. Eu quero ouvir tudo. Alguns deles. Talvez eles sejam como os outros Puzzle Locks e me mostrem o caminho para aquele Titan. Eu quero ouvir tudo. Ok. Qual é a maneira correta de fazer isso? Hmm... Parece que tem um padrão na terra. Tem um desenho no chão? Tem um desenho no chão? Meus túmulos e lápis pretas podem ser giradas. Gira as lápis e aponte-as para a direção correta. O desenho no chão vai dar uma dica. Essas são as lápis pretas, né? Ah, interessante. Pô, interessante, interessante. Interessante, mas deixarei isso para o próximo episódio, hein, gente? Mas é isso, né? Eu queria que esse barulho parasse muito, de verdade, mano. Mas é isso. Vou fazer o encerramento assim, então, beleza? Muito obrigado você que assistiu até agora. Você é lindo. Eu te amo, ok? Me siga nas redes sociais. Todas elas não estão aí na descrição. Lá eu sempre aviso quando tem vídeo novo aqui no YouTube. Quando eu estou fazendo live aqui no YouTube. Faço live todo dia aqui, a partir das 20 horas, beleza? Então me segue nas redes sociais para não perder nenhuma atualização. Já aproveita, deixa o like aí embaixo, se inscreve e ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar vídeo novo, para você começar uma live aqui no canal, ok? E deixe seu comentário aí, mano. Fala aí o que você está achando da saga, se você está gostando, se você quer mais jogos de Sonic, quais jogos você quer ver aqui no canal. E lembra sempre de compartilhar esse vídeo. Manda aí para sua mãe, para seu pai, para sua avó, no grupo da família, no grupo do colégio, para quem você quiser. Porque compartilhando o vídeo, compartilhando o canal, é o jeito que você mais me ajuda a crescer e mais me ajuda a trazer cada vez mais conteúdo para vocês, beleza? Mas é isso, gente. Fiquem bem. Beijo no popô de cada um. Continue sendo as pessoas maravilhosas que vocês são. e até a próxima, beleza? Tchau!